E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Desert Storm A cópia top de Last Day, Tubarão tá curtindo demais, eu sei que vocês também estão curtindo Olha isso, já tem atualização pra gente, o jogo mal lançou e já tem atualização Tá aqui em inglês, aqui ó, é a versão 1.0.7 adicionado, multiplas armas no jogo Topzera demais, vamos colocar uma atualização aqui, brota aquele like violenta Que eu sei que vocês são caros de pescoço, tão fechadão com tubarão Então vamos que vamos aí, vamos ver como é que foi essa atualização aí, tá? Vamos esperar aqui carregar aqui, que o outro a gente vai trocando uma ideazinha aí Eu não sei o que tá acontecendo galera, vocês estão assistindo os vídeos e não tão brotando um like Ou tão dando like e o YouTube tá tirando, entendeu? Olha o nome da empresa, ó, Mônica É, pra Mônica, não sei falar o resto não hein galera Não sei falar não, 68%, 186, beleza, vamos esperar aí, vamos abrir junto aí, tá galera? E vamos ver hein, vamos ver como que ficou esse jogo aí Será que tem coisa boa pra gente? E vamos lá, vamos lá, que eu quero dar uma farmadinha numa paradinha dessa nível 2 Vamos botar uma breira aqui galera Vambora, vambora, ultimamente o tubarão tá feliz galera Ultimamente o tubarão tá feliz, nosso código aqui embaixo É beta, tá? A versão, ó, opa Não tinha essa parada no jogo, não aparecia essa parada pra gente Pacote especial, beleza Já tá, que é isso aqui, ó Tem uma paradinha aqui, que não tinha, tá vendo? Mudou as paradas aqui Ó, vamos ver Vamos ver se mudou alguma coisa aqui, ó Não mudou nada, não mudou nada Tá maneiro Vamos ver essa bandeirinha aqui A gente precisa das paradas Beleza Então vamos botar uma entrada na nossa base aqui Pra gente ver como é que tá a nossa base aqui E depois a gente vai fazer uma gameplayzinha aí, tá? Vamos invadir qualquer coisa dessa daí Pra gente poder fortalecer aí, ó Ataque de zumbi Ataque de zumbi, parceiro Toma com pouca vida aqui, hein, galera Toma com pouca vida A gente tem que pegar umas paradinhas aqui, ó Na nossa base aqui O ataque de zumbi aqui, ó Ah não, as paradas com ferramentas vinha ali Show Aqui a gente precisa só de A gente precisa fazer aquela parada de De horta, galera A gente precisa fazer a horta Cadê? Vamos ver como é que faz a horta aqui A horta a gente, pô Dá pra aprender a horta, cara Vamos aprender a horta aqui Pra gente botar aquela paradinha ali Vamos botar logo as duas hortas ali Inventário lotado já? Ué? Como é que o inventário tá lotado? Ah, tava tudo na minha mochila Olha isso Tava tudo na minha mochila Isso mesmo que eu vim Ah, eu vim de viagem, galera Eu vim de viagem Com essa parada aí mesmo, beleza Vamos botar aqui um construíro aqui Show de bola Vamos botar aqui Aqui assim, tá, galera? Aqui assim, beleza Show Vamos lá botar aquela parada de batata lá pra construir Aqui é um socão, tá, galera? Aqui é um socão, beleza Material Ah, tá aqui, ó Tá vendo? Show de bola, beleza Vamos guardar de parada aqui, ó Aqui não dá Vamos pegar esse porretão aqui, galera Vamos pegar esse porretão aqui pra gente poder E boladão, né? Na violência total pra cima dos caras 20 Isso aqui a gente não precisa Pá, beleza Vamos levar essa comida aqui, ó Vamos levar essas 20 aqui, ó Beleza? Isso, joga pra lá Show de bola Então aqui Vamos botar na mochila E joga pra cá E vamos ver o que a gente consegue fazer aí, galera Vamos ver o que a gente consegue fazer aí Tem que levar Máscara Beleza Máscara o que? Bota? É, bota Ah não Peito, será? É o peito Peito Tava pelado Pelado Vambora, galera Vambora Vamos em busca de alguma coisa no mapa aí Pra gente ver Eu queria trazer pra vocês a atualização aí Show de bola Essa atualização topzera Vamos ver onde a gente vai aqui, tá, galera? Pô, essas paradas aqui não chegam, ó Chega daqui a quantos minutos? Uma hora e cinquenta e nove E aqui? E aqui, vamos ver Uma hora e cinquenta e nove também Porra, eu nunca pego esses caras aqui, mano Nunca pego Aqui é nível um Cadê? Quero ir na nível dois Vamos aqui, ó Vamos aqui Vamos correr nessa nível dois aqui Pra gente ver o que a gente encontra aqui na nível dois Aqui, boladão Tem várias paradas pra gente desbloquear aqui Show, olha isso Caixote Mais Mais de boa, né? Que a gente tem que focar nele também Pra gente poder evoluir nossa base, beleza? Vai deixando nos comentários aí O que vocês estão achando o jogo Quem tá jogando o jogo Eu curti, galera Eu curti esse jogo Esse jogo é pra ser meio futurista, tá, galera? Meio futurista aí Porra, tem bagulho de nave Tem bagulho de nave aí Opa Já vem um cuspidor aqui, hein, galera? Já vem um cuspidor aqui Que vai tomar duas Beleza Toma, toma Toma Toma, seu otário Aqui é tuba experiente, rapaz Aqui é tuba pro play Você não vem de graça não Que você toma Violento, mano Show Show Já era Capotou, parceiro Capotou bonito aqui Vambora, vambora Vambora, 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 vambora Vambora pegar todo mundo aí Cadê os caixotes, cara? Não tô vendo os caixotes Beleza, show Capotou Parceiro, parceiro Capotou, vamos pegar o outro aqui Um caixotão lá, galera Um caixotão lá Show Servimos de nível Boa Abre aí Vamos ver Vamos ver o que vem de boa aí Vai cuspir de novo Estratégia aqui Não mudou nada Show Pega aí Vamos lá Vamos abrir o caixotinho aqui Pra gente poder ver, hein, galera Pra gente poder ver aí Aquela lojinha ali é top, hein Pega a aguinha Eita Não peguei esse item Desse camarada aqui, cara Não peguei o item Desse camarada aqui Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você vai pegar logo esse aqui, ó Beleza, show Esse aqui é o lento, né Rapaz, o mapa aqui é gigante, hein, galera O mapa aqui é gigante E eu não tô vendo os loot, cara Eu não tô vendo os loot aqui, entendeu Vamos ver se a gente consegue pegar ele aí Show Pega aí, show De bola, cordinha Caraca, tem um montão ali, galera Olha isso Tem um montão de zumbi ali, cara Beleza, show Peguei o certinho aqui, galera, ó Boa É Até que Ah, ele viu a gente, cara Porra, dei mole É outro também E, rapaz Que porra é essa, moleque Foge não, parceiro Foge não Foge não Foge não Mete o pé, tuba É muito zumbi Mete o pé, tuba Mete o pé que Não vai dar não Vai dar não, galera Vai dar não Mete o pé Morri aqui de bobeira Aqui Olha isso Porrada tá comendo ainda, mano Entre eles lá, cara Entre eles lá Não dava não Eu dei mole, cara Eu dei mole ali Entendeu Eu fui arriscar Perdi tudo que eu tinha ali Também não levei Levei Vamos pegar isso aí Vamos receber O facão de osso Vamos receber o facão de osso, tá, galera Vamos ver aí, ó Vamos ver o que mudou aqui Se mudou alguma coisa aqui Vamos lá Vamos ver aqui Show Show de bola, ó Boladão Top Vamos ver equipamentos, tá Equipamento As parada maneira Construir Show de bola Construir Vamos ver aqui Rapaz É caras parada, né Refuso Que é o XP, né Isso aqui é bom, tá Vocês juntar A experiência de vocês aqui, ó Quer ver, ó Vamos comprar isso aqui Parece que é o mais barato É de um dia Entendeu Esse é de um dia Ó Topzera demais Beleza Só tem Em dinheiro, tá, galera Só tem em dinheiro Eles já colocaram em dinheiro Porque antes de moeda A galera comprava Quer ver, ó Aqui é moeda Tá vendo, ó Moeda Tudo moeda A galera comprava e Tava fazendo um montão de trambicagem Aí Mas tá maneiro, ó Mensagem zero Que eu peguei, né A gente tinha que ver ali Vamos na nossa base lá Vamos, pô Vamos fazer umas paradinhas ali Que tem que ir pra fazer ali, né Antes da gente encerrar o nosso vídeo Beleza Dei um molezinho Já tem aqui, cara Rapaz Olha aí Esse facão boladão, mané Boladão mesmo Esse daqui, ó Show de bola Sabe que com tuba Não tem economia de Ah, eu tô com roupa? Ah, eu tô com aquela roupa Mequetrefe, né Tô com aquela roupa Mequetrefe, beleza Não tem nada aqui nesse baú Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Parararara Parararara Forno de fundição Beleza Pedra e coisa Vamos lá Pega aí, show Forno de fundição Aqui, neném Beleza Show Aí agora a gente vai pegar E vai fazer um forninho Vamos fazer um forninho aqui Pra poder ficar top Beleza Aprender aqui Show Produção, né Beleza Vamos construir aqui Cadê? Será que ele fica em qualquer lugar? Fica, né Isso que é o bom Vamos botar ali Show de bola Vamos ver o que a gente coloca lá Vamos ver o que a gente coloca lá Pedra daquelas paradas ali Ó Vamos botar logo assim E a gente precisa de madeira Entendeu? Aí vamos precisar de madeira Então vamos pegar logo madeira aqui, ó Entendeu? Só que essa madeira aqui não é o ideal não, tá galera? Pra combustível, tá? O ideal é você pegar essa madeira que tá aqui, ó Jogar aqui e fazer A tábua, beleza? Fazer essa tábua aqui pra colocar E fazer o carvão pra depois jogar o carvão lá, tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, beleza? Era mais pra trazer atualização aí Eu não vi nada de arma nova aí Vamos ver se tá aqui, ó Eu não lembro se tinha isso aqui, ó Eu não lembro Eu tenho as armas aqui, mas eu não lembro, tá galera? Sinceramente eu não lembro Beleza? Ah, aqui o facão aqui Que boladão aqui, ó Acho que mudou os designzinhos das armas, cara Não mudou não, galera? Fala aí o que vocês acham aí Esse skin não melhorou? Não mudou alguma coisa, ó Vulcão aqui, beleza? Morteiro, valeu? Tamo junto aí, galera Abração Fui!